Música Eu acabei passando pela Itália, pela Espanha, pela Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Hungria, República Tcheca, Escócia. Nossa, valeu muito a pena, valeu muito. É com esta bagagem que o aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Ralph Baites Falineve, retorna ao Brasil para finalizar o seu curso, após um ano morando na Inglaterra, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu fui na cidade de Portsmouth, ela é bem no sul da Inglaterra, essa cidade, uma cidade costeira, e ela fica umas duas horas de carro, assim, de Londres. Foi muito legal, porque a experiência de estar na universidade, lá no exterior, e conhecer o sistema deles, ver como é diferente, como é que é similar em algumas outras coisas, foi uma experiência muito boa nessa parte. Além de poder viajar no tempo livre, o aluno, que já não gasta absolutamente nada com questões relacionadas à alimentação e transporte, ainda tem a possibilidade de aprender conteúdos que dificilmente seriam ensinados no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura completamente diferente dos europeus, né? Aqui a gente trabalha com os materiais, como concreto e bloco cerâmico, lá eles trabalham com estrutura metálica e isolamento térmico feito com madeira e outros materiais, assim. O coordenador do Departamento de Relações Externas da PUC Campinas, Douglas Ferreira Barros, conta que além de beneficiar os alunos, o Ciências Sem Fronteiras agrega conhecimento para a universidade. Do ponto de vista da universidade, ela ganha um aluno que tem uma formação, que passa por uma formação muito boa, um aluno que teve a oportunidade de enriquecer com elementos que não encontraria na universidade do Brasil e nem no Brasil, e ele pode, inclusive, ajudar a universidade aqui no Brasil a alterar aquilo que ele considera ser importante para uma boa formação. O professor ainda explica que até o próximo ano, cerca de 100 mil bolsas devem ser oferecidas. As inscrições devem ser feitas através do site ciênciassemfronteiras.gov.br e é preciso estar atento às restrições do programa. O aluno tem que verificar, terminou o primeiro ano, pode se inscrever. É importante que o aluno esteja com a sua situação regular do ponto de vista acadêmico, não tenha mais de três reprovações, esteja com a situação financeira também resolvida com a universidade e que tenha, pelo menos, um histórico escolar cuja média geral seja sete ou superior a sete. O amadurecimento pessoal, assim, foi muito grande, né, porque você acaba ficando sozinho, você tem que se virar, assim, completamente por lá. Vale muito a pena você ir, você que está no meio da faculdade, porque você vai ter uns desafios na parte de língua, assim, na parte de alguns conteúdos que talvez sejam mais diferentes, mas o crescimento pessoal e profissional que você vai ter lá, por causa do estágio também que você acaba fazendo, que é um requisito do programa, ele acrescenta muito. Legenda Adriana Zanotto